Simplesmente baixei a versão beta do EAFC Mobile 25 Que demais E de começo os caras já me deram o Mbappi Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappi Mbappi, Mbappi Rapaz, os caras deram tudo mesmo E olha meu time em 10 minutos, gostei Eu fui dar uma olhada nas stats dos jogadores E vi isso aqui Isso é porque ainda não tinha visto a face Se liga nessa carta da tartaruga O bicho tem 3 jogos e 3 partidas na La Liga E esse modo lindão, já puxei uma partida O bagulho está muito lindo A partida foi contra esses bicho feio ai E eu goliei né